A quase totalidade do povo brasileiro é supersticiosa, pura superstição, pura ilusão. Mas o povo acredita. Contam-se nos dedos aqueles brasileiros que não são supersticiosos. Lá em Sobral, amigo internauta, eu tenho um amigo chamado Paulo da Silva. Pois bem, há dois anos eu estive lá em Sobral e conversei com ele. E ele estava muito triste, mas ele era um homem, e ainda é, vibrado em superstição. E a dele é o número 6. Pois bem, aí eu me encontrei ali com ele e ele disse, eu estou aqui, rapaz, eu estou triste. Eu disse, por que, rapaz, eu estou triste, olha, eu sou uma pessoa ligada ao número 6, você sabe, né? Eu adoro o número 6, mas eu estou triste. Ele disse, mas por que foi que houve? Ele disse, olha, é o seguinte, eu adoro o número 6, porque é o seguinte, ó, eu nasci, eu nasci no dia 6, de um mês 6, junho. E a maternidade, onde a minha mãe ficou, é a maternidade número 6 lá, o leito, lá da maternidade, 6, na Santa Casa de Misericórdia em Sobral, 6, você vê. E eu sempre tive sorte com o número 6. Quando foi aí há uns dois anos, eu passei pela lotérica e comprei ali uma carteira da Loteria Federal, com o final 006, e ganhei 6 mil reais. Eu disse, é mesmo, que bom, ele disse, pois é, ganhei 6 mil reais, seria tudo, tudo é o número 6. Aí eu resolvi, Eustáquio, ir aqui ao hipódromo, lá em Sobral, minha terra natal, no Ceará, cara internauta, existe hipódromo, aquele lugar onde os cavalos correm. Aí ele me falando, né, pois é, Eustáquio, aí eu estive lá no hipódromo e peguei aquele dinheiro que eu ganhei na Loteria Federal, 6 mil reais, e apostei tudo, rapaz, lá no cavalo número 6, que corria no sexto páreo, olha aí, cavalo número 6 e no sexto páreo. Aí eu disse, pois é, rapaz, e aí, você ganhou de novo? Aí ele disse, triste, né, não, não, o cavalo ficou em sexto lugar. Ah!